Senhor presidente, a gente, como é de conhecimento público, os liberais, eles são contra monopólios. Os monopólios, eles encarecem o serviço e prestam o serviço de menor qualidade em qualquer área que sejam prestados. Então, a gente acabou fazendo uma pesquisa e nós descobrimos, senhor presidente, e demais colegas, que, por exemplo, em Nova Petrópolis, uma cidade com 30 mil habitantes, temos três empresas que prestam serviços funerários em Nova Petrópolis. Três. Caxias do Sul tem 510 mil habitantes e tem uma empresa que presta serviço funerário. Isso não seria problema se nós tivéssemos preços adequados ao mercado. Quando a gente faz uma pesquisa com Porto Alegre, a nossa capital, o mesmo serviço, o mesmo serviço, senhores vereadores, para o enterro de uma pessoa com 60 quilos, aqui em Caxias do Sul, o preço é de R$ 6 mil. Em Porto Alegre, em uma das capelas mais caras da cidade, é de R$ 3.500. Então, senhor presidente, a gente tem uma diferença aí de R$ 2.500, sendo que Porto Alegre tem... Sendo que Porto Alegre tem várias empresas que prestam serviço. Sendo assim, a gente apresenta esse pedido de informações junto à Prefeitura em defesa do consumidor caxiense, em defesa da população caxiense. Nós queremos entender por que existe um monopólio em nossa cidade, por que esse monopólio cobra 70% a mais para serviços funerários. Eu acho que é de interesse do público caxiense, porque, senhor presidente, a gente só se pega, visto em necessidade desse tipo de serviço, quando acontece alguma tragédia em nossa família. E a gente teve vários relatos... Uma parte, vereador. Já te concedo. E a gente teve vários relatos, essas pesquisas, enfim, conversando com outras pessoas, de pessoas que não tinham condições de pagar determinados valores, mas por falta de ter... Poder escolher outro serviço, é engraçado, que se a gente... Aqui em Caxias, se a gente vai numa churrascaria, a gente pode escolher. Se a gente quer procurar uma imobiliária, a gente pode escolher. Se a gente quer uma loja de roupa, pode escolher. Agora, quando morre um parei na gente, a gente só tem uma opção. Uma parte após, vereador. É, vereadora Glades. Vereador Marcon, eu quero lhe parabenizar por esse pedido, eu acho que é muito pertinente. Eu mesma posso lhe assegurar que um livro, o livro que você assina, quando você vai se solidarizar com os familiares, custa R$ 350,00, um caderninho simples, para que as pessoas possam assinar ali o nome e dizer, eu estive aqui, eu vim aqui te dar um abraço. Então, é o cúmulo da exploração, R$ 350,00, um caderno. Eu paguei R$ 170,00 quando morreu o meu pai, R$ 170,00 quando morreu o meu marido, e R$ 350,00 quando morreu a minha mãe. Então, quero lhe parabenizar e dizer que voto favorável no momento oportuno. Quem mais pediu a palavra? Desculpe, vereador Filson. Obrigado, vereador Marcon. Parabéns pelo seu pedido de informação. E vejo ele que não é um pedido político. É um pedido que amplia a nós, cidadãos de Caxias do Sul, para termos o entendimento de como funciona o auxílio funeral na nossa cidade de Caxias do Sul. E nós entendemos, principalmente daquelas pessoas que vivem numa situação extremamente vulnerável, o quanto é importante o auxílio funeral. E vendo pela lógica e a matemática, mesmo de uma forma sucinta que a V. Exª fez aí, demonstra que o Poder Executivo deve, sim, no momento oportuno, se esboçar diante dessa matéria e de até mesmo buscar, por que não, fazer com que uma nova legislação seja feita, no tempo certo, para que possa qualificar e quantificar também maiores números de auxílio. Porque, no momento em que você consegue reduzir este custo, você também tem a condição de ampliar o auxílio funeral, principalmente para aquelas pessoas de vulnerabilidade social. Então, parabéns por esse pedido de informação. Estaremos acompanhando positivamente, porque sabemos da importância dessa matéria para a população de Caxias do Sul. Obrigado. Só para concluir, então, senhor presidente, eu queria agradecer as partes dos colegas e lembrar, vereadora Gladys, que esse tipo de situação acontece pelo seguinte, porque não se tem possibilidade de escolha. Então, nós, como vereadores e representantes da sociedade, precisamos entender por que uma empresa... Eu não quis entrar nos melindres, mas eu poderia ter entrado, mas eu pedi de informação e ainda foram 15 questões. Eu queria entender também esse tipo de coisa. Então, eu acho que depois que vier essas informações, para concluir, senhor presidente, depois que vier essas informações, eu acho que a Câmara de Vereadores pode, sim, se debruçar sobre elas e nós fazer daqui a pouco uma ampla investigação para entender por que o Caxienses provavelmente paga mais caro o funeral dos seus parentes aqui na nossa cidade do que no resto do Estado. Obrigado.